O charme também é uma palavra que pode ser aplicada a guitarras, certo? Pelo menos eu tenho essa variável em conta na escolha das minhas guitarras pessoais. Há fatores que por vezes ficam tão bem, estou a falar das cores, dos formatos, das madeiras e naquele nosso primeiro olhar que meio que engelhamos ali a sobrancelha do género. Olha, que guitarra brutal e ainda sem sabermos como é que nos sentimos a tocar ou como é que ela soa, sem experimentarmos a fundo. Aquele charme à primeira vista, percebem? Hoje, na minha opinião, claro, temos aqui essa combinação. Desde que fiz o unboxing e já vão ter a oportunidade de espreitar lá mais à frente, fiquei tipo, uau! Mas pronto, eu também sou suspeita porque eu adoro o preto no branco. Isto tudo para vos dizer que hoje temos aqui esta Fender Telecaster Player 2 em Polar White, uma guitarra que enche a vista luminosa, charmosa, enfim, fiquem por aí para a conhecer mais a fundo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Evitando, é sempre um gosto estar aqui na vossa companhia. Eu sou a Tatiana Carreira, para quem não me conhece e, antes de mais, só pedir para, no final, esta review, caso gostem mesmo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o nosso canal, para estarem sempre a par das nossas novidades. Vamos iniciar a review? Bora lá! Temos aqui um corpo em Alder, com o braço em Maple e escala em Rosewood. O acabamento do braço é em Hurtan, com a face do Headstock em Gloss Hurtan, com as incinhas da Fender e o acesso aqui ao Single Action Truss Rod, para ajustares a curvatura. O perfil do braço é em Modern Sea, com construção Bolton. Temos um raio de 9.5 polegadas, com 22 trastes e dodges e side dodges em branco. Na pestana, que é em osso sintético, temos 42 milímetros. Posto isto, em termos de madeiras e especificações, é uma Telecaster bem clássica. O que faz dela tão especial são os contrastes das cores, o Maple num caramelo intermédio, o Rosewood e aqui o Picard, a dar uma tonalidade mais escura. Depois também temos o Hardware em Nickel Chrome e esta cor Polar White, a dar uma luminosidade única. De notar que na nossa loja online, não temos apenas este modelo nesta cor. Temos também Aquatone Blue, Burst Green, Tricolor Sunburst e Coral Red. Por isso, se não és fã desta cor, tens neste modelo exato, outras opções à tua escolha. E por falar em Hardware, temos aqui 6 Shadows em bloco ajustáveis, com as cordas na tipologia String True Body, numa Bridge retangular, estilo Tele, os afinadores são Classic Gear, sem espinhas, se passa a expressão. Temos a habitual chapa dos controlos, que acomoda aqui os domes e o seletor e o Picard 3Play em preto. Na eletrónica, tudo muito típico, temos um Single Coil Teleplayer Serious em Alnique 5, com a característica capa cromada. Na Bridge, em preto, um Single Coil idêntico, mas na versão Telebridge. Nos controlos proporcionados por estes domes TeleStyle, temos o Master Volume, o Master Tone e aqui o seletor Blade de 3 posições. Como soa? Vamos já perceber, bora lá! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada